Olá, boa noite. Estou gravando esse vídeo agora à noite e não tenho muita prática com isso e decidi começar a divulgar um pouquinho mais a minha arte aqui no meu canal. A minha intenção é poder expandir um pouco os horizontes da arte e explicar para as pessoas que não é tão difícil assim a pessoa iniciar no mundo da arte. Eu acho que todos nós nascemos artistas e acabamos por uma série de fatores abandonando isso. Porque quando criança a primeira expressão que a gente tem é a arte. A gente começa desenhando antes de escrever e muitas crianças até mesmo antes de falar já desenham. Então a arte já nasce com a gente e a gente acaba deixando isso para trás. Desde a minha infância eu sempre gostei gostei de arte. Eu sempre gostei de pesquisar sobre arte e tentar entender como funcionava, como que era. Sempre fui fascinado pela arte. E quando eu tinha 16 anos eu tinha muita vontade de ser artista e uma série de fatores acabei não seguindo a carreira, não consegui estudar belas artes que era o meu sonho na época. E acabei entrando no mundo corporativo, trabalhando como diretor de empresa, gerente de empresa e por aí vai. Quando em 2003 eu resolvi fazer uma ruptura e fui embora para a Inglaterra. Fiquei por lá por seis anos. Nesse período, eu visitava muitos museus e tudo que eu podia respirar sobre arte eu respirava. Quando eu voltei ao Brasil no final de 2008, eu acabei vindo aqui para o Pará, onde eu moro hoje. Naturalmente sou de Limeira, interior do estado de São Paulo. Resolvi vir para o Pará e comecei a morar aqui e trabalhar como representante comercial. No final das contas, no começo fazia outras coisas, mas no final eu trabalhava como representante comercial. Quando, durante a pandemia, eu comecei acidentalmente a mexer com madeira. Sempre gostei, sempre olhei o trabalho dos marceneiros japoneses, que são mestres na arte com madeira. E sempre, assim, ficava viajando naquilo, né? Sonhando com aquilo e maravilhado com a técnica deles, né? Porque eles são exímios naquilo que eles fazem. Então, eu comecei acidentalmente a mexer com madeira. Resolvi fazer um abajur para minha esposa no dia das mães, que estava em lockdown, a gente não podia sair. E eu fiz esse abajur e a partir daí já quis fazer uma mesinha, já quis fazer outra coisa, outra coisa. E em agosto do ano passado, eu pintei um muro aqui de casa, resolvi pintar umas nuvens, porque como eu sou portador de Parkinson, eu pintei essas nuvens para me lembrar que o céu é o limite, né? Porque a gente nunca deve desistir. E foi a primeira vez que eu tive contato com pintura. Eu nunca tinha pintado antes artisticamente. Tinha feito outros trabalhos com pintura, pintar parede, essas coisas, todo mundo faz, mas artisticamente eu nunca tinha feito. E aí eu fiz as nuvens, eu fiquei satisfeito com o resultado, não achei que era nenhuma obra-prima, mas enfim, é o que eu tinha feito, é o que eu tinha para voltar para aquele momento. E alguns dias depois eu acabei sendo chamado de uma live com uma famosa influência, o nome dele é Duf Gomes. E quando ele viu a pintura na parede, ele disse que eu tinha que começar a pintar tela, que eu tinha que começar a pintar, expandir meu horizonte, que eu já era artista e que eu tinha que explorar isso. E aí, quando foi no dia 25 de agosto do ano passado, eu pintei minha primeira tela e nunca mais parei. E com seis meses que eu estava pintando, eu já estava com duas telas na Alemanha, um amigo nosso, né? Com o Márcio Vargas, que ele tem um projeto chamado Casa Mais 55 e ele tem duas telas minhas lá. E fora isso, eu já vendi tela nos Estados Unidos, tem tela minha na China, tem em Portugal, tem em vários lugares do mundo e também no Brasil, acho que em todos os estados brasileiros eu já consegui vender alguma coisa. Então, isso é parte da minha trajetória, né? O que eu resumo do que eu vivi até aqui e hoje eu venho pintando cada vez mais e me encontrando e as pessoas já reconhecem os meus traços e gostam e agora eu vou expor, no final de outubro agora, eu vou expor na Catedral aqui de Castanhal, que são sete obras a respeito do Sírio. Então, a exposição vai chamar Sírio, a fé de um povo. Então, fala bastante desse marco, né? Dessa festa incrível que é o Sírio de Nazaré. Eu, na minha concepção, é uma das maiores festas religiosas no mundo e é de impressionar e é de arrepiar a gente quando a gente assiste pessoalmente a festa. Então, são momentos inesquecíveis e é uma energia muito grande que a gente sente. Por isso, eu resolvi retratar o Sírio e acabei sendo convidado para expor na Catedral aqui de Castanhal. Então, isso vai acontecer em conjunto com as outras obras que eu já tenho, que eu venho produzindo. Então, é um breve relato para as pessoas que não me conhecem, passarem a conhecer um pouco mais, né? E eu penso, a partir de agora, começar a pintar no YouTube, postar isso e conversar com vocês, falarem a respeito das minhas técnicas, contar a respeito da minha música e eu acabei me encontrando também como compositor e falar sobre diversas coisas do cotidiano enquanto a gente pinta e falando também de como eu estou desenvolvendo a pintura. Para as pessoas que estiverem interessadas, que gostem, que são amantes da arte e que queiram aprender um pouco com isso, serão todos bem-vindos. Então, eu peço já para vocês, para curtir esse vídeo, para ajudar esse canal a crescer, porque a partir do momento que ele chegar a mil seguidores, a gente já tem condição de fazer lives, de fazer ao vivo, né? Eu gosto muito de fazer ao vivo. Então, a gente já tem condição de fazer ao vivo, com a presença das pessoas. Então, eu peço a todos que virem esse vídeo, que me ajudem a expandir isso, né? Para que a gente possa espalhar a arte pelo mundo, porque a arte é um dos alimentos da humanidade. Então, nós sabemos disso, que se não fosse a arte, nós saberíamos muito pouco dos nossos antepassados. outros, né? Então, peço a vocês que sigam o canal, deixem o joinha, né? Que todo mundo quer, que é uma curtida e também se inscrevam, para que vocês se inscrevam, ativem o sininho, para que vocês possam saber toda vez que eu postar algum conteúdo. E peço que espalhem para as pessoas que vocês gostam, que saibam que gostam de arte, espalhem esse vídeo, para que elas possam também se inscrever no canal e estar atentas às postagens que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Um grande abraço a todos, agradeço a atenção, fico muito feliz de estar aqui, é um sonho, já que eu vim a estar tentando realizar e através de uma amiga nossa, a Cláudia da Artesém, que inclusive, ela que cuida no meu Instagram, vem falando comigo sobre isso e insistindo para que eu faça. Então, eu resolvi fazer, porque eu acredito que o conhecimento, ele deve ser espalhado. Quanto mais você espalha, mais você adquire, por uma questão natural, quando você está ensinando, você também está aprendendo. Então, bora esperar o próximo vídeo, deve ser em breve, vou começar já a postar em breve. Então, agradeço a atenção de todos, uma boa noite e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.